Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa quinta-feira 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 Começando Ih, tá saindo fumaça, velho Que desgrama Será que não tá funcionando, velho? A gente pode testar isso depois aí, hein Dá pra voltar aí pra testar, velho Mas eu acho que não tá funcionando, mano Tem um carro lá, tá de boa, tá de boa, vambora É o seguinte, deixa like e se inscreve no canal aí já no início do vídeo Depois a gente pode voltar ali, mano O cara tá de submetralhadora ali, velho Fala aí, irmão Fala aí, pô Fala o quê? É aqui, ó, que pega o Golfo É o quê que tem aí? É um Golfo, tu pega um aqui, ó É um carro aqui, mano? Aham, o presidente da prefeitura, pô Fala aí, tá ligado aí, tudo bem? Pega ele Deixa eu comprar o veículo, sim De graça, pô Oxi Aí sim, mano O único problema, mano Que todo mundo vai ter esse carro, né? Levanta, levanta a mão todo mundo aí, bora Tranquilo, senhor Levanta, bora Todo mundo aí, bora Ah, mano, o cara é o cara do cara Mas só pro cara do cara aqui, velho Olha a merda que ele tá Vai pra calçada ali, por gentileza Bora, bora Senhor, senhor Ah, lá, 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 lá Que que se retardar? Tá com esse monte de troço na cintura, velho Alguém tá errado aí? Tá com o que de errado aí? Nada, senhor Nada Linha por linda Tem nada não Tem nenhum Ah, lá, 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 lá Filho, levanta a mão aí Não pedi pra você abaixar Ah, você desenguelece Tranquilo, não tem um porra nenhuma Tá fazendo o que por aqui os dois? Vira de frente pra mim e cruza os braços aí Alguém pegar o carro de presidente da prefeitura ali, ó O cara revistou com a arma na mão Mesma coisa, senhor Tavam vindo de onde aí Tavam vindo da cidade, senhor Aqui, aqui, o cara, o cara, o cara, o cara Ih, lá, 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 lá Aquele lá tá errado, ó Aí, policial, policial Criar de amarelo, policial Positiva, a gente já vai lá A gente já vai lá Só um minuto Só um minuto Só tem um poema aqui Que minha identidade não tá com o poema Ela não tá aparecendo no meu nome E esses codeiros de arma aí? É porque eu tive um problema Eu tomei um AVC Quando eu voltei Eles vieram aqui Não tô conseguindo tirar não Já foi na hora de vir Ah, desculpinha, desculpinha Será que vai colar Que você é liberado aí? Correto, senhor Bom trabalho Seu trouxa Tomar com seu pneu full E você fica na rua, seu merda Tá de boa, tá de boa Mas esse carro aí, mano Esse carro é bom mesmo, velho? Esse carro aí? Ó, não sei Meu amigo pegou Ele falou que é ruim de curva Mas, pô, vale a pena Pode crer Tá bom, né De graça A gente já sou na testa, né, mano É, pô É melhor do que nada Valeu, valeu, bora O problema é que todo mundo Vai ter esse carro, mano É, mano Tá de boa Deve ser esse carro aí, ó É, é esse carro aí, ó Que a gente pegou aí, ó Lá na mecânica Tem uns 5 lá, mano Vai ficar muito enjoativo Mas é isso, né Eita, o tiro, o tiro, mano Cuidado aí, o tiro Pega, agacha aí, agacha aí Tiro, 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 meu amigo Cuidado, cuidado aí, golfinho Cuidado, hein, mano Seu carro já tá sem o motor aí Cuidado aí, velho Eita, pô Metendo bala aqui Então, aquele carro ali Vocês vão ver todo mundo Com esse carro, mano Todo mundo com esse carrinho aí, ó Durante uma semana Ele vai tá ali pra pegar, vai Então, tipo assim Peguei o meu Mas acho que eu nem vou usar, mano Tá ligado? Eu quero pegar o carro com Mas aquele ali Não é ruim não, ó Vou pegar Vou mostrar pra vocês Vocês vão ver Não é ruim não o carrinho É maneiro Pode ser que eu nem Vou atrás de outro carro Vou dar uma olhadinha Se a gente deixar aquele carro Sinistro Por que não? Deixa eu guardar aqui E ele tem sufilme Então Dá pra ele deixar Ele muito top, velho Como é que a gente pode Encaixar isso no RP? Porque ninguém dá Uma parada de graça Assim, um carro, né, mano Ninguém dá Uma parada de graça, mano Isso que é foda Eu não sei como é Que eu vou encaixar isso, não Mas calma aí Bom, finge que o prefeito Ganhou na loteria De todos os países E ele tá dando um carro Pra todo mundo Que mora na cidade dele Tá ligado? Fora isso Eu não sei como é Que eu vou falar pra vocês, velho Eu tenho que pegar esse carro Todo mundo pegou Porque eu não vou pegar, né Olha isso, mano Que top o carrinho Não é feio, não, mano Olha isso Cheio de detalhezinho Teto solar Nossa, mano Isso aqui vai ser bom Sabe pelo fato, mano? Todo mundo tem o mesmo carro Então se todo mundo Sai com o mesmo carro Como é que a polícia Vai atrás dos outros, velho? Ah, caralho Isso vai ser bom, velho Olha, todo mundo Com o mesmo carro, mano Isso vai estar até chato, velho Quero botar na reta Quero ver se corre Parece ser carro de drift Meu Deus, já quebrei o carro Quebrei o carro já Minha mãe do céu O carro não vira O cara falou que era bom de curva Bom de curva Caramba, olha o escapamento do carro, velho Cê é louco, tio Ah, ele não é ruim, não, cara O carro chega a 200, ó Sem melhoria, sem nada Aí, ó Tá chegando a... Chegou a 211, mano Tá tranquilo Carro é bom, carro é bom Mas eu não vou usar ele agora, não Eu quero fazer dinheiro, né, mano Dinheiro, dinheiro Deixa eu ver aqui como é que tá Só tão boa noite Doutor Paulista aqui Você veio aqui Esqueci de te falar Já mandei pro juiz Que você já cumpriu as suas horas De voluntário no SAMU Ah, ok Tranquilo Tranquilo, tranquilo Então vamos ver, mano Acho que hoje a gente já tá liberado, hein Pra tirar a porte Tomara Vamos ver É, não é feio não, esse carrinho Gostei, gostei Não é feio não Dá pra dar melhorada nele do caramba, velho Muito grande, tá ligado, né Cuidado aí que a bola tá comendo ali pra cima, ali, hein Tô ligado, tô ligado A polícia tá abordando todo mundo aí, mano Eles falaram que tá atrás de um cara de cabelo roxo, mano Não é tu, não? Que porra é essa, mano? Sério, essa porra? Sério, sério Eles pararam lá lá que tinha um cara de cabelo roxo Não, mano Mas eu vi lá, eu tirotei lá, eu saí fora Fica esperto, fica esperto, mano Bota um chapéu, bota um chapéu, não Bota um chapéuzinho, já era, mano Valeu Não vende a XJ, não? Vendo, pô Quatro milhões é seu Deixa o cara mesmo, caralho Então não tem como, né, mano Deu valor, tio Tá me metendo louco, mano Quer comprar aparato e achar que é de graça? E o cara até agora não entrou contato comigo, não Quer comprar a moto, hein Daqui a pouco eu não compro nada Aí fica aí, tio Eu vou andar por aí, cara Se eu achar algum carro Vou atrás de carro, vou atrás de carro Se eu achar algum, eu volto, boto a minha roupa lá E vou tentar pegar ele, velho Que é esse cara, trouxa, trouxa dos trouxas Que eu botei? Trouxa dos trouxas é o cara que tá querendo comprar a minha moto, não é não? Eu acho que é ele, velho Acho que é ele que tá querendo comprar a minha moto Acabei de falar do desgramado, velho Ele tá com a grana pra pegar a minha moto, velho Hum, será que eu vendo essa moto aqui pra ele, velho? Puta porra Fala, pai Caralho, cuidado aí, mano O carro do cara ali, velho A moto Ixi, eu nem vi a moto dele Tá aqui, porque tá escuro Mas então, eu já juntei a grana lá, tá ligado? Tô ligado, tô ligado Isso aí foi rápido, hein Ah, então, disposição, né, pai Tô ligado, tô ligado, mano Mas aí Ah O cara ali é a flanelinha, mano? Não sei, né, mano O maluco parou ali Que estranho E aí, mano, suave? Suave Qual o problema? Trabalho do que aqui na cidade? Tudo que dá dinheiro, né, mano? É trampar de leiteiro que dá grana, pai É, dinheiro, né? Investe com leite, mano Melhor do leite, né? Você saiu de carro ou de moto? Melhor é a pé, mano É nem um preparo físico Então, viação canela, pô Exatamente, você já fica preparado já pro momento Mas e aí Vai ser aquele valor lá, mano Que nós Então, mano A parada é o seguinte Ah Eu tenho que conversar com o cara antes, tá ligado? Se não sobrou uma parada Eu queria que você dasse uma segurada aí, velho Não, mas tu resolve essa parada hoje ainda? Ah, hoje ainda Hoje ainda resolvo Não, então tranquilo Só tem que esperar ele aparecer aí E aí Se ele me der o toque A gente já fecha isso aí Suave Quando tu resolver esse corte Tu manda mensagem pra mim Que nós se encontra Demorou, demorou Você já tá com o dinheiro todo aí, já, né? Já tô com a grana toda Tá de boa, então Pra mim também, velho Corre aí Que que é? Corre aí, cara Pista livre aí, mano Ah, e assim que eu conseguir aí Eu te dou um toque, mano Consegui o que? Que que é, mano? Que que é, mano? Que que você tá falando aí? Consegui pra mim também Consegui o que, mano? Uma moto pra mim, cara Deixa o cara, velho Vai trabalhar, caralho Que louro A moto que é moleza, mastiga a água, porra Caralho Vamos comprar uma moto aí, cara Parece que tão dando um carro aí Você tá querendo um moto também? Não é não? Tão dando um carro É, tá dando mole aí Tá vendo não todo mundo com o mesmo carro aí, não? Ai Não sabia não Carro o que? Vai atrás da informação, tiozão Tão dando um carrinho aí, mano Mas aí Pra pegar o carro Ou você tem que fazer umas paradas aí, tá ligado? Pera aí, mano Vai lá na praia lá Que tem um cara lá, mano Você tem que conversar com ele lá A carona pra mim lá? Cara, eu posso te levar até no negócio do táxi lá, mano E lá você pega um táxi, tá ligado? Pô, irmãozinho Bom mesmo? Pode ser, mano? Sim, pode ser Demorou só a ver Ei, mano Dá pra trocar uma ideia pra ti, não? Depende O que você quer falar, mano? Queria falar particular, tá ligado? Não dá, não dá, mano Fala, dá o papo aí Pode falar sobre o que que é Então, mano Pô, não sei de qual é que é esse cara aí Que tá com ci Pô, papo de três minutinhos, mano Um minuto, rapidão Fala sobre o que que é, mano Só fala o que que é Sobre trabalho, irmão Trabalho? Então, eu não trabalho, não Não dou trabalho pra ninguém, não, tio Sou nem dom de nada Eu não tô falando de você trabalhar pra ninguém, não, irmão Se você quer trocar uma ideia Então, pronto, mas eu não tenho trabalho, não, tio Pô, não te pedi trabalho, não, hein, mano Tá te vendo a minha mente? Tá suave, fica lá, ótimo Tá tranquilo, então Vai lá, vai lá Porra, porra Você trabalha, mano? Eu sou lá Fala lá no pier Você fala, né, Kier? Fala aí É lá no pier Que arruma o carro, né É lá, é lá Eu vou te deixar ali no negócio do táxi ali E você pega lá, mano Porque eu não vou pra lá agora, não Demorou, mano Aí você chega lá e acabou, velho É seu carro Trouxa do caralho Fugado, né, mano? Essa moto é boa, hein Corre Ela é boa, ela é boa, mano Ela faz quase 400 na reta, velho Qual é essa daqui? Aqui é XJ7 Mas com o Bitcoin ou com o normal? Não, com o dinheiro normal Dinheiro de suor suado Aí, ó Entendeu Chama o táxi aí, mano Que o cara te leva lá no pier De boa? Valeu aí, valeu aí Valeu, é nóis Esse daí Esse daí vai ficar um pouco puto Quando ele souber, mano Ah, pra porra, mano Agora a gente já fez muitos desses carros, mano Muitos Que desgrama, velho Eu vou ter que fazer algum jeito De pegar esses carros E botar pra vender, velho Ah, antes Deixa eu dar uma passadinha ali Pra ver se o urso O cara do motoclub tá ali, mano O cara já tá ali Querendo vender uma parada, ó Sabe se o barzinho tá aberto aí, mano? Também quero saber, mano Acho que não tem ninguém, não Pode crer, pode crer Será que o barzinho que tem uma cerveja boa nesse lugar, velho? Não sei não, mano Quero saber também Pode crer Acho que não tem ninguém, não, mano Aí fica ruim Não tem ninguém Ô, você tá sabendo se... Tá tendo americano na cidade, aí? Não, pai, nesse horário Deve estar todo mundo dormindo, velho Cuidado aí, velho Não, verei De boa Mas você pode entrar lá, mano Vai lá dentro, lá no fundo do lado Aí os caras estão lá na esquerda Eu não, tô suave Tô suave, entrando a você Tá de boa Tá de boa e tal Valeu Quero saber ele entrar ali Tomar ele uma rajadada, velho Que ele nunca mais vai coisar, velho Ô, parceiro Opa Sei quem é um desses carros brancos aí É um de vocês? É outro maluco aí, pô Pode ir Que acho que você não tá aí, mano O cara já falou, mas... O que que é? Não entendi o que você falou Eu tenho um desse Eu tenho um branco desse aí Quer comprar? Quanto é que você tá vendendo esse carro branco aí? É de graça É de graça, essa parada aí É de graça, pô É de graça, pô É de graça, pô Nossa, é de graça Dá esse carro então aí, é de graça Não, na prefeitura lá, pô Só chega lá com uma louca de graça Ué, mas por que que eles não dão um carro de graça? Qual o sentido? É aniversário da cidade, pô Não, e o prefeito é bilionário Deu um carro pra todo mundo lá É, pô Pra você ver Caralho Ô, qual é que tá esse tênis aí? Ah, velho Eu paguei foi 25 pontos na mão do cara ali, velho No morro Caramba, quer ver, não? É fogaz isso aí, irmão? Nada, é um tênis Ô, mecânico, ô mecânico Deixa eu te perguntar aí Pode perguntar Esse carrinho reformado aí Com a cor diferenciada Eu vou colocar um pretinho na mel Quanto é que fica mais ou menos aí na sua mão? Fica em média de 100 mil, mais ou menos Por causa de tudo 100 mil? Tudo 100 mil Ó, mecânico Tira o alimento Vai, turbo, essas coisas tudo fica 100 mil, vai Que isso, mano Mas sem o turbo, sem essas coisas Ah, acho que vai ficar uns 10, 20 mil, por aí Uma coisa legal desse carro Que o seu filme dele vem até no da frente Ah, isso é que é bom Mas a polícia te para, eu mando você tirar Isso aí que é maneiro É, isso aí é legal também, mano Aí você ganha O mecânico ganha mais dinheiro, tá ligado? Exatamente Você trouxa a bota, tá achando que a polícia não vai parar, né? É, então Isso aí Por esses tonks Esse tonks total, mano Pode crer Você não, trata na moto aí Vou ver esse negócio aí Trato, não, não A moto tá de boa já, pô Tá de pinha aí Trouxe aí no mecânico aí ontem, o cara deu uma mexida de boa Certo, certo Pode crer Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou trazer um carro desse aí depois, então Aí você dá uma mexidinha Beleza, pode deixar Tranquilo, vai deixar que eu mexo Tem todas as cores já, né? Tem, tem Tem bastante coisa para mudar nele Só quais as cores que tem nesse carro aí, mano? Todas Mas todas qual? Todas que tem, pô, sei lá, vai Todas tem azul, caneta Caneta azul Azul, caneta Mas como assim, mano? Azul, caneta? A cor é um azul, porra É um azul, entendeu? Já tem azul para esse carro aí? Não, tem gotas Tem outras, tem mais É as outras, mano, é isso que eu tô perguntando É azul, é azul, é azul, é azul É a cor da big Tem todas as cores, caralho Todas as cores, tem roxa com amarelo misturado com cinza e preto? Tem Não, conta, não tem todas as cores Não, eu tenho que entender o que eu quis dizer, pô Tô ligado, obrigado Tem todas as cores para mexer, hein? Eu vou ver depois aí, então Demorou? Demorou, é nóis, véi Quantos carros tem na frente? Os 30? 30? Tem, mas esse quatro Caralho, vai demorar um pouco Então depois eu volto aí Aí atrás tem ele que passa na frente Tranquilo, tranquilo Caraca, é nóis, é nóis, valeu aí Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Caralho, dá pra mudar muita coisa nesse carro, véi Mas eu não vou torrar dinheiro nesse carro, não, véi Eu vou pegar um carro desses aí e vou vender pro cara lá, isso que é melhor O cara ficou parado, ela ficou com medo e vazou Mano, eu tô tentando Não tem ninguém na favela me fazer um negócio, véi Isso que é raiva, mano Tá raiva, eu quero fazer um negócio, eu não consigo, véi Ô mano, só a XT caiu aí, ó Oi? Só a XT caiu aí, ó Tá minha mão, pode roubar se quiser Ah, não, não, porra, que é isso, você acha que eu sou ladrão, porra? Só tô falando Desculpa, foi moto, moto Não, tá tranquilo Desculpa, é bom Eu acho que eu vou pegar mesmo essa moto, hein, véi O machinho tá funcionando de boa ali, hein, mano Ah, mas o que é que eu tinha que pegar, véi Eu pego e o cara não tá lá, mano Só vou estocar tudo lá dentro da favela, véi Deixar tudo parado lá E quando o cara aparecer, vai vendendo tudo, tá ligado? Eu acho que eu vou fazer isso, véi Ó, outro carro parado ali, ó Vamos ver se ele tá funcionando Ó, esses carros assim que eu tô te falando que tem que pegar, ó Ah, fumaça no motor, mano Que desgrama, cara Fumaça no motor não tem o que fazer, né, tio Eu vou é trocar de roupa e de moto Oi, irmão, oi, irmão Oi, irmão do carro Fala, fala Tem o mecânico que tava em promoção lá, véi Os cinco primeiros carros desses que chegar lá é metade do preço, essas paradas, véi É mesmo? Eu vou pegar o meu e vou levar lá agora Tem dois carros lá, véi Vamos lá, então Vou levar o meu pra lá agora, véi Vai, Luiz Ele não vai, não Vamos juntos, hein, então, Patrinho Pega o carro aí Eu vou indo, vou indo, vou indo Vou pegar o meu carro aqui O que demorou? Pega aí Puta que pariu, véi Só parece que eu vou pegar o meu carro, né, tio Ô, dá uma adiantada lá Só fala que eu vou chegar lá rapidão, véi Eu vou ter que passar na minha casa ali Vou segurar a tua fila lá, então Só segura lá, segura lá rapidão O que demorou, demorou? Ai, meu Deus do céu, véi É muito bom isso, cara Vocês não fazem ideia, véi O cara foi lá, mano Vai chegar lá Vai cair de cara, véi Ó, tem um cara lá, já tem um cara lá no carro, ó Já tá lá no carro já, mano Já Tá tranquilo aqui? Tá, tá de boa De boa, de boa Eu não consigo usar um capacete isso aqui, né, não? Eu não consigo usar um capacete por cima disso aqui, eu acho Só um capacete Será que ele é o dono, mano? Será que ele é o dono? Vamos ver, vamos ver Quebrou aí, irmão? Quebrou Porra, que vacilo O que aconteceu aí? Você bateu? Eu tava vindo assim de um nada Meu carro perdeu o controle Bati nesse poste Mas já colocaram ele de volta, parece É, pode crer, mano Você chamou o mecânico? É, o mecânico parece que tem Só tá atunando Hum, pode crer, mano Tá cheio lá, véi Eu acho que é só onda aí Só tá atunando Pode crer, pode crer Tranquilo, bom trabalho aí Que seu carro continue quebrado E eu passei pra pegar depois Deixa eu ver aqui Essa moto aqui, mano É essa que eu tô falando, ó Eu posso deixar a minha aqui Tranco, tá ligado? Ah, confundi, tá ligado? Achei que era a minha moto Mas não é não Tá ligado? É a mesma Posso fazer isso, mano Posso dar uma de esquecido Parar, papá Tem ninguém olhando Pá, não tem ninguém fitando Minha moto caiu, porra Um carro aqui no chão Não dá Tá trancada Filha da mãe Trancou a moto Ó o cara O cara da XJ Vem logo na mecânica Tem gente atrás de mim Tem gente atrás de mim Ah, lá Eles não vieram não Tinha uns caras ali, mano Eu tinha que parar de gravar Porque Porque tinha caído o servidor Mas só que voltou Tinha uns caras apontando Arra pra mim, mano Xabro 48 De boa Já botei o capacete Rapaz, eu vi, mano Os caras Miradão ali Vou até falar com a PF Ixi, a PF pode tá querendo Tá de boa Tá de boa Tá de boa Falar com o PF Com essa roupa Será que dá bom, mano? Não sei se vai dar bom não, hein Eu acho que eles não estão atrás de mim Não tem nada contra mim Vou falar com eles aqui Vou falar com esse cara aqui Ô, senhor Senhor Posso fazer uma denúncia aqui? Então, senhor É o seguinte Eu tava parado ali em cima Naquela ruazinha Ele retorna na direção Ali do banco Naquela região deles ali Uns índios de vida Em cima de uma moto Uma 1200 S Me pararam e Quase botaram a arma na minha cara Eu consegui dar uma arrancada Eles vieram atrás de mim Eu dei fuga nele A gente já pediu apoio na rede Já estamos averiguando a situação Correto, correto Eles devem estar fazendo algumas vítimas Por aí na região Qual a moto que era? É aquela É um indivíduo Aquela 1200 Eles estavam com uma roupa preta Se eu não me engano Ah, BMW? Isso, essa mesmo Parecido com Parecido com aquele cara ali? Não, não, não Não é aquela ali não É aquela maior Sabe aquela moto Parece um Transformers É Ah, não me ligado também O cara tem sido da minha moto, velho É daquela moto mesmo Eles estão em dois Só ter cuidado aí Muito obrigado, senhor Qualquer coisa Você chama aí Se você avistar isso Sim, sim Eu dou um toque pros senhores Eu tô brigando Mal trabalho Vamos lá, cidadão Ô, Steve Pede pro pessoal Tirar o carro daqui Dessa parte Só não me falar com esses senhores Vambora, vambora Já que aguentei, mano Nossa senhora, velho Deu certo, gente, tio Zona A hora que eles foram pegos É que eu não tava gravando Caiu na hora, velho Tá o que, irmão? Bela moto Valeu, valeu O senhor também é massa Fia pra caralho Toma no céu Esse capacete aí Acho que dá pra comprar essa moto Ah, o capacete é caro? O capacete é caro E a moto? 2 milhões eu paguei no capacete E 3 na GoPro Caralho, mano Investiu tudo na capacete E nada na moto É, segurança, né? Tá certo Segurança no primeiro lugar, mano Tá certinho Aí, mano É, mano, é bom você ficar andando Naquela região lá de cima Lá, perto do banco Ali, ó Sempre tá passando Os caras dando dinheiro Ali Não sei por que Que eles tão fazendo isso Mas tá dando dinheiro Ah, é? Ah, esse negócio De dar dinheiro de graça Tudo que vem fácil Vai fácil É, bem arriscado Mas eu peguei Que é 150 pau, mano 150 pau? Exatamente Você tá cheio de pau aí, ué Não, 150 mil, porra Ah Aí é só você ver os caras E os caras dar dinheiro de boa Pô, esse sinal não vai abrir não, velho É mesmo Eu até esqueci do sinal, velho Tá doido, mano Ah, vou passar aí, velho Que se dane Ah, porra Vou ficar meia hora Parado no sinal, mano Tá doido Deixa ele lá pra cima Lá, que os caras botar água na cara dele Sabe que ele vai também Desse federal Dá osso hoje, hein Ih, amor Ah, esse aí não tá limpo não Tá limpo não Aqueles caras ali Aqueles ali, tá limpo não, tia Olha lá Falei, mano Pode ser aqueles caras ali mesmo Nem tão lembrado, tá legal Fica esperto aí Que tem um cara de Daquela 1200GS aí Tá roubando pessoal aqui em volta da favela, né Em volta da favela? É, eles vieram aqui Quase me roubaram, mano Vai dar uma olhadinha aí, ué De boa, de boa É isso aí, mano Já bota uma mentirinha Porque nem fui perto da favela Mas se pegar, mano Já ajuda, mano Vamos subir aqui devagarzinho Eita, caralho Carro virou do nada ali, velho Tem gente ali, mano Ó, passeio Tranquilo, hein, senhor? Oxi Tem um cara ali dentro ali, velho Tem um cara ali, velho Tem um cara ali, velho Porra, é foda Tem uns cara roubando aí mesmo, velho A gente conseguiu pegar o cara O cara tá aberto Minha moto tá desaparecida, tá ligado? Puts, aí quebra, velho Como é que é a sua moto? É uma Hornet, mano Não, mas a Hornet, como que ela é, mano? Azul, pô, azul Ah, a Hornet é azul, tá de porra Ela tá quebrada, mano Se eu ver Se eu ver Estilo essa aqui não, né? É, só é a Hornet Só que é azul, tá? Não Mas se eu ver por aí Eu te dou um toque, velho Eu dou um toque Ô, galera Fala Alguém é morador aí? Não, não, não Pode crir Valeu, valeu Vem morador, mano Valeu Quem é morador aí? A gente conhece, mano O cara perdeu a Hornet dele Se eu achar, eu pego e vendo Acho que eu vou dar informação pra eles Foi bem aqui que aqueles caras me pararam Eu tava bem aqui parado Do nada e chegaram, mano Aí só deu tempo de correr E botar pra gravar, velho Não deu tempo pra... Porque senão os caras iam me roubar, velho Pra ficar parado Porra, carrão, hein É, mano, exclusivo, velho Quer ver, quer comprar? Ainda vendendo por quanto? Ah, pra você vendo Com 270 mil, velho Poxa, show de bola Vou ali fazer uma parada Depois eu compro, então Demorou, demorou Valeu Seu trouxa Duvido de você comprar Se comprar eu vou rir tanto Mano, o carrinho ele é bom, velho Ele é rebaixadinho Porra Ruim aqui todo mundo tem Ixi, agiota Vai querer o carro ainda? Putz, mano Aqueles caras é foda Será que eu pego o dinheiro com esses caras Pra pegar carro, mano? Ainda? Agora com esses caras aí? Qual que é a fita aqui, mano? Qual que é a fita? É lá com... Da meta Vou deixar meu carro parar daqui, velho O mecânico de trabalhar Tá dançando igual um louco ali Eu vou te mandar um óculos novo Aí, ó Tá dançando No vez de trabalhar Tá dançando Hum O mecânico de verdade Aqui dentro Aqui Entrou em questão de performance Opa, pode falar Perguntar Tem quantos caras ali fora Pra você mexer ainda? Ah, acho que dois Dois? Boa, de boa Então eu tô ali na fila ali, então Tranquila Só espera lá Que eu já faço Tá tendo o senhor aí É nice Então Em questão de performance Enquanto isso Fala com o cara, velho Tá ficando doido aí, porra Ah, não, cara Olha aqui Tá ficando doido aí, caralho Olha aqui, ó, merda Relaxa Eu vou pagar o carro, relaxa Ah, para o carro aí, mano Você vai pagar o conserto aí, velho Relaxa, padre Relaxa, relaxa Ah, parece que é doido, velho O cara Ninguém quer esse golf aqui, porra É meu, velho O cara bateu no meu carro, assim Nossa, eu cobrava Não vai pagar, velho Quero saber, não Quem bateu no seu carro? Cara aí, de capacete aí Você que é doido, velho Cara, de jeito de capacete É acostumado a bater Relaxa, padre Você tem alguma coisa aqui, padre? Tem alguma coisa aqui? Você tem o capacete? Tá, e daí eu vou pagar, porra Algum problema, caralho Eu só vi que vi a batida Tá estressado, hein, porra Eu quero saber não, mano Vai acusertar essa porra aí, tio Por causa do cara Meu, o cara ia ficar bravo E o cara ia cego Chama o mecânico lá, padre Ué, você que bateu, mano Chama aí, tio O que é que eu pago? Mas é lógico, mano Tu que bateu Tu que chama, caralho Não, você que bateu, mano Mano, se vira aí, mano O carro tava inteiro Olha as ideias desse cara, mano Deixa eu chamar o mecânico É foda, né, mano Os caras quebram o carro Ainda quer que faz as paradas É, ainda quer que tá certo aí, né Tá que pariu Todo mundo com o mesmo carro, mano Olha as ideias, mano Ixi, filho Ainda bem que eu cheguei agora, hein É o tanto de carro que tem aqui O que é o mecânico aí, padre? Não sei, mano Já tá vendo aí, já tá vendo aí, ó Ô mecânico Tá, hein Vou acabar de fazer a senha Quem quer senha? Ô mecânico Calma, calma Eu cheguei aqui Só tinha um carro, hein Quando eu cheguei Ô rapaz Vocês vão querer pegar senha Pra donagem gratuita? Vou, vou, vou Quando eu cheguei Só tinha um carro aqui Que era aquele verde, hein Eu cheguei depois desse aqui, ó Eu cheguei depois desse Quem quiser pegar senha Vem aqui dentro da parte de mim Vem aqui, ó Tá de brincadeira, né, véi? Qual foi, mano? Vai dar um golpe verde em mim, véi Oxi Caralho É pra mim que não derrubei ninguém, não, mano Eu tô até de palhaçada hoje, mano Fudo da cabeça Às vezes os caras perdem ela Cadê o mecânico? Não, peraça Tá ali dentro Tá todo mundo aqui na fila, né? Ô mecânico É 286, meu passaporte Você consegue dar uma mensagem no meu carro ali Porque o cara bateu? Não consigo, claro O cara bateu ali, ó Vai querer pegar senha também? Vem pra... Sim, sim, então Eu falei pro senhor Só tinha um carro aqui Que era um preto ali na fila Caralho Tu de novo, mano? Tá aqui agora? Mecânico Samu Já fui dançarinha Já fui prostituto Travesti Vendedor salgadinho Vendedor de caneta Então já bota na fila aí já Que eu tô vendo muito carro Chegando daqui a pouco Eu vou pro final É 09, né? Ô, oi, mano Como é que é o negócio? Nome? É só senha É só senha É só na fila Qual o seu passaporte, seu Tonhão? 24 Hugo Hummm 24 Ué, mano? Números? Macedo Para o cacete Rebota aí, mano Que que é? Alguém que sabe quem é o mecânico Marcelo Opa, só eu, porro Mais gostoso, cacete Aí, tá certinho já? Já que vamos, seu já Já tá, já tá Na verdade não é fila É um sorteio que vai ter, entendeu? Ah, que como aí? Como é esse sorteio? Sorteio de tunagem Você não viu, não? Ah, tá Eu sei que era sorteio de fila Não A fila ali Não, é sorteio de tunagem A gente vai fazer o sorteio Porque eu enlouqueci, sabe? Vai ter uma tunagem Não, dá uma consertadinha lá no carro Lá com o cara quebrou O mais engraçado é que você sabe O que aconteceu, né? Qual é a firmazinha lá? Teu carro Qual é? Uma branca aqui Cadê o cara que bateu no meu carro, mano? Meteu o pé Tá de brincadeira O cara meteu o pé mesmo? O mecânico tá louco É brinde É brinde É esse daqui? É esse aí mesmo O golfe é... O golfe roxo, velho Eu sei, eu sei que o carro dele é um roxo Tá de boa Deixa eu ver Aí, caralho Ué, tá marcado Caralho, cuidado aí, velho Vai amassar aí o capô Vai tirar o carro daqui Oxi Os vidros quebrou do carro Do lá sozinho, velho Oxi, como é que aquele cara Tá mexendo no carro dele Primeiro do que o meu Se ele chegou por último Quem? O cara lá, ó É outro mecânico, eu acho É porque ele é baiano Não, ele já tava sendo atendido Tem tempo Nossa, quebraram Quebraram o farol aí pra mim Tá, ele tava lá tem tempo já Ele chegou aqui perguntando Quem é o mecânico, mano? Calma aí, calma aí Foi o cara da moto Que chegou aqui perguntando É, chegou aqui Quem é o mecânico É o mecânico Eu já tava aqui, mano Tá mexendo Ele já tava aí, já Então ele meteu de louco Então É, isso aqui vai demorar pra caramba, mano Deixa eu fazer um corte aqui Deixa eu pegar aqui, mano O cara vai pegar meu carro agora Olá, chegou minha vez Deu uma louca, deu uma louca Deu uma louca, deu uma louca Lá, 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 lá Quer tirar o número Lá, 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 lá Cadê o número do mais elegante? Cadê o senhor de negão Aí, aí, aí Qual que é o seu carro? É esse aqui? É o mecânico Porra, que confusão do caralho, mano Vai mexer no carro, velho Cê é doido Ainda sai daqui quebrando o carro ainda, velho Vamo lá, vamo lá Então, quer começar pelo quê? Primeiro, deixa esse vidro aí todo fulê, mano Mais escuro? É, deixa eu ver o outro Deixa eu ver o outro Deixa os vidros claros e bota a gaiola, mano Acho que esse aqui é mesmo Porque senão a polícia pode... É Tá ligado, né? Tá ligado Deixa o claro e põe a gaiola Tranquilo É... Quer pintura? Isso A cor dele? Tava querendo mais ou menos um fosco Cor fosca É Um pretinho fosco Deixa eu ver Preta Rapaz, esse pretinho fosco ficou maneiro Bota um sufilme Deixa ele e bota um sufilme escurão Esse preto e o sufilme todo preto É, exatamente Calma aí Calma aí Calma aí Caralho, vai ficar louco, hein, mano E o sufilme todo preto Aqui Aí, isso aí, isso aí Tá querer isso aqui mesmo? Aí, é do jeito que tá Tem spoiler desse carro, né? Não, não, não Não Correto, e a cor da roda aqui? Tem como? Dá pra mudar Você quer mudar ou Quer mudar a roda também? Um verde? Deixa eu ver aquele verde Quer ver o verde? Esse? Esse, calma aí Deixa eu ver Esse verde Tem um verde mais claro que é esse Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada Aí, isso aí Aqui não dá coisa não É que esse aqui mesmo? Exatamente E esse escape aqui É só esse mesmo? O escapamento? É, só tem ele Não tem outro, infelizmente E essa placa, você consegue deixá-la preta? Consigo Deixa eu colocar pro senhor aqui Tem como botar pro detalhe não, né? Tem como botar pro detalhe não, né? Não, só essa aqui mesmo De boa, de boa De boa Agora o interior do carro Tá certo Interior não tem como mudar, infelizmente Dá pra mudar a cor do banco Então, é isso aí Quer um verde? Pode combinar com pneu, sei lá Pode ser, eu cheguei o verde Perdi mesmo que o da roda Pode deixar, pode deixar esse verde aí, então Pode, beleza Mais alguma coisa? Ahn, tem... Deixa eu ver o que mais aqui Farol Farol de chinão É, tem um farol Você quer o chinão? Exatamente Farolzinho A cor da fumaça Ah, do pneu? É Calma aí, o clube aqui Quer verde também? Pode deixar preto também Preto Beleza Cor de pneu queimando É... Não mais, senhora Acho que é só isso De estética Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, doido? Você tá muito baixo já Oh, fica assim É mais baixo Não, não Deixar ele que tá rameu Tranquilo Mas é isso mesmo De estética, sim Tranquilo então Aí, pra completar Eu vou querer dar uma... A mexidinha aqui Que o vidro quebrou Ah, sim Eu pego um... Eu pego um novo aí pro senhor Tranquilo, só isso mesmo então Vem, vamos lá fora lá Bora, gás Gostei, mano Ele só vai dar uma mexida ali Que o vidro tá quebrado, né, velho Fica mais pra cá, ó Mais atrás Caralho, agora ficou maneirinho o carrinho, mano Tranquilo, deixa eu pegar lá os dois vidros da frente e de trás De boa, de boa O cara caiu com o vidro na mão, velho Ainda bem que não vai descontar de mim, isso Tá bonito, tá bonito, velho Deixa ele só dar uma mexida melhor ali no carro aqui Nossa, os mecânicos aqui é diferente, mano Os caras ficam dançando, sei lá, velho Deixa eu encaixar aqui, ó Só um carro que trabalha, velho Tá certo, tá bom, mecânico Pode atender ele, ó Tá bonito, tá bonito o carro Tá bonito, gostei assim da confusa Caralho, agora sim, mano Agora o carrinho ficou show, mano Caraca, vem ver aqui Deixa eu dar uma olhada aí Caraca, se liga, muda até a cor do motor, sim Isso, mano, aí sim Olha o fito de ar verdão Caraca, bonito, hein Gostei, gostei, foi um trabalho bom aí, mano É, mano É, mecânico de qualidade, hein Exatamente Tomara que o preço também seja de qualidade Não, baratinho, pô Pode crer Aqui em estética até que não, tipo, não é tão caro assim, tá ligado Que é caro mesmo os motores, tá ligado Caralho, bom, ficou bonito, hein E quanto é que ficou isso aí? No total ficou... 11 mil 11 pau, carai Ô, mano Caraca, o carro ficou... O carro ficou top, ficou top Design, tá ligado? Ficou lindo O que você quer ir, mano? O que você quer ir, mano? Deixa eu te passar a chara no valor aqui, ó Abre, irmão Uau 11 mil, mano Mas tá bom, tá bom O carro ficou bonito Não sei porque mas eu acho que eu ganhei aqui, cara Eu sortei, velho Eu ganhei, aleluia Eu nunca ganhei nada Caralho 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 lá embaixo só tem corno e vagabundo eita sua irmã não tá aqui não é essa irmã tá aqui não o cara é muito bom eu vou chutar rola da cara é agora pode passar chave para o seu veículo pois eu não consigo pegar ele aí então meu carro tá ali ó Ah, o Golf? Você quer tunar? É, o Golf, o Golf Tá lá o último, o pretinho Só deixa o pessoal passar aí, olha a corrida Tá tendo corrida Pra saber quem vai ganhar tunagem Chegou, eita porra Chegou caindo Aí, esse carro aí Esse carro preto O cara tá de pé de pato, como é que ele vai entrar no meu carro? É só a aparência, beleza, senhor Tonhol Ou é, não era tunagem? Não entendi Esse carro aí, mano Esse carro pretinho aí é massa, hein O primeiro a ganhar, o sorteio Só que ele tá metendo um louco, falando que é só a aparência Eu já paguei por isso, velho Eu vou querer meu dinheiro de volta, se for isso, velho Bate não, entra aqui no carro, mano Meu Deus, cadê meu carro, mano Ué, 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 ué O que que tá dando ali, mano? Você vai lá, amigo, vem comigo Vou olhar, vou olhar Vamo lá, vamo lá Vem preto, vem preto Caralho, mano Me deram um soco na cara Deu um soco no outro, velho De novo, mano? Não inclui motor Ah, cadê esse mecânico, velho? Pra mexer no meu carro O cara não decide, velho Diz mecânico que é muito mangro, velho O mecânico que é muito burro, velho O que que tem aqui, mano? Pode chamar a polícia que eu tenho forte Vocês quer chamar a polícia? Pode chamar Ô mecânico, mexe no maior mecânico Tô com medo, tô com medo Não gostei dessa história Tô com medo de me matar O mecânico tá com o pé de pá dentro do meu carro, mano As ideias disso, velho Nunca mais, velho Tem que ter outra mecânica aí, velho Tem que ter rival isso aí, velho Bota uma rival aí Vou ver como é que vai ficar o bagulho aí Ei, sou mecânico, sou mecânico Vocês estão trocando a cor do leículo aí, mano Aham, sim É só a estética, beleza, rapaziada? É só a estética? Não tem nenhuma tonagem? Estética Você tem alguma coisa pra mexer? Ó É porque a gente já acabou de fazer aí as paradas, né? Tá lá na prefeitura, lá, pô? É, lá no pi, lá Onde? Lá no pi Sério? Lá lá, mano O cara vai mexer no carro aqui Troca, mano Ele vai lá no pi, é Ah, caralho Ó É Vou te dar Você tem algum outro carro que o senhor gostaria de... Não? Que eu só posso mexer na aparência Ou O que eu posso fazer pro senhor é que no silêncio Hum Consigo meter só um turbinho nele Demorou, demorou Turbinho e suspensão Turbinho e suspensão Turbinho e suspensão GG, é, demorou, demorou Só isso mesmo Rebaixadão assim? Exatamente, tá de boa Mas tem uma condição Hum Depois tu vai me levar pra dar um rolezinho, hein? Não, de boa De boa, mano Mas depois ele fora Dá uma metidinha só pra consertar esse vidro Ah, do, do, do Puxa, massa O cara fica de pé de pato, ó Quebrando a porra do meu carro Não é que ele vai consertar, pô? Nossa, olha a merda que ele fez aí, velho Beleza? Aí, tranquilo Com isso aí Com isso aí Cê ia acreditar que eu tirei mais de um milhão em três dias aqui na mecânica? Rapaz, tá ganhando dinheiro aí É, legalzinho, tudo legal Pode crer, é assim mesmo, assim que é bom Ô irmão, tu é mecânico? Não, só tô aqui de enfeite Que é isso, tá falando Caralho, tomou na cara aí, mano Mereceu ele, mereceu ele também, mereceu Muito ignorante Não, que eu tô reparando o carro que tu me pergunta Não, mas eu faço assim, desculpa O cara também tava reparando aquele dia O cara não era mecânico, pô Não, sim, eu tô brincando, tô brincando Não, não Agora é a do senhor, Pedro Não é isso, mano O bagulho é outro, tio Agora o carrinho tá sinistro Você deve sair desse lugar aqui, mano Que confusão do caralho, velho Vambora, vambora, velho Ai, caralho Nossa, esse carro aqui é muito ruim fazer curva Vamos ouvir o turbinho Nossa, passei no buraco, quase quebrou o carro Caralho, tá massa esse carro aqui, velho Tá feio não, bichinho, mano Só tá pensando se eu vou pegar dinheiro com aquele cara Ela precisava comprar outro carro, velho Cara, aí ficou sem isso Eu gostei, eu gostei, velho Eu gostei desse aqui Outro empurrando o carro dele Meu, meu Deus do céu, velho Nossa senhora, velho A gente teve um acidente aqui, ó X-Race aí, mano, ó Pessoa? X-Race, velho Por que não? Acidente, ó O cara ficou puto Vai entrar ali agora Vai meter porrada no cara Olha lá, olha lá Olha, olha, olha Olha, olha O bagulho pegando Ih, cara sumiu Deu ruim aí, mano O cara quebrou seu carro, velho Ah, então Cê viu, velho Pô Foda, velho Ô, deixa eu te fazer uma pergunta, mano Fala aí Fala aí Caralho, mano Eu vou fazer o seguinte ali Vou pegar uma moto ali A gente vai lá, mano Vale, bora, bora, bora Pera aí Pera aí Ô, o de azul Fala Du 13 mil Vai, bora Vai, bora Vai, bora Cadá, bora Ainda não Dá não Dá não Dá não Três mil só Três mil Opa, policial Ô, caralho E, X-Rota de viado X-Rota de viado, não Respeita a coroa Caralho Caralho O pessoal tá achando que é de ferro, porra Que que é? X-Rota de viado lá no táxi Sei, sei Vou levar o cara ali, mano Eu vou ter que ir lá mesmo Esse também Esse mofo ali não aguenta mesmo Tira aí, velho Melhorzinho Vai trabalhar com táxi, irmão? Tô novo aqui na cidade Caralho, mano Quase caiu um acidente ali, velho As ideias Oxi Você caiu como, mano Eu nem bati, mano Sobe aí Oxi, nem bati, mano Caralho Caralho Eu nasci o novo aqui na cidade, mano O pessoal falou que táxi tava ganhando uma grana boa aí, mano É, táxi é bom, velho Táxi dá dinheiro Te recomendo você ficar andando perto da praia, tá ligado? Que ali Tem um pessoal que paga pra caramba, velho Os cara pega bastante Mas porra, gente Ixi Vai lutar, aquele dele Aê, irmão Valeu, valeu Eita, caralho Ô, 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 ô Calma aí, calma aí, mano Ô, ô, ô Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Caralho, velho Os cara doido Metendo um tiro ali, velho Nossa senhora, velho A roda tá top, velho Exatamente, ó Já Ele já combina com a parte externa do carro, né Interna Que graça lá no fim, mano Não, eu peguei já Não, eu peguei já Mas esse daí pretinho Com essa roda verde aí Tá de... Ô, porra Espera, velho Tá cego aí, meu irmão Não vai, não vai mandar o cara pagar o seu custeiro, não checo Ô, louco, mano Machucou aí Ô, mano Quase quebrou o carro todo aí, velho Quer que eu vá consertei? Porra Não sei quanto é que vai ficar, velho Tem que chamar o mecânico aí, velho É aqui que eu te mando milzinho aqui, né É, milzinho Deixa eu te falar uma coisa 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 Deixa eu te falar uma mecânica aí, cara Oi, a gente tá de prova do que aconteceu, velho Todos os mecânicos estão... Escuta aí, velho Todos os mecânicos estão ocupados Melhor você dar 15 mil por um coitado aqui Porra Ah, acho que é melhor Acho que é valor mesmo Porra aí, lá Eu acho, velho Tem que dar Tem que pagar pro coitado aqui Ah, vou parar, vou parar, vou parar O cara acabou nessa mecânica Não tem nada de você ficar no carro do coitado Tem orfolado Chama a polícia Chama a polícia Só amanhã Só amanhã Só amanhã Só amanhã Só amanhã A filha A filha A filha tá absurda, mano A filha tá um celular O mecânico Já que você tá louco É, mano Tem que ir Não digita aí, tiozão Acho que fez 1 mil pack isso aí E acabou 3 mil pack isso aí Então, demorou ver aqui, então Vem aqui Demorou É, velho Tá detendo louco aí, cara? Estragar, velho Qual PayPal? Cara, louco, mano Tirou o carro dele quando tava com o meu lá, velho Quase que dá ruim, velho Vou mostrar o carro pros caras ali Que ele amarelinho ficou massa Chegou, chegou, mano Tá de boa Olha esse amarelinho Ficou massa, mano Olha isso, que top, velho Ah, sim Tá de boa Agora sim Agora sim Agora vou terminar o vídeo com vocês Só queria mostrar o meu carro pro cara ali, mano Que ele mostrou dele, velho Top dele ali Então deixa o like, compartilha Olha o farolzão como que ficou, mano Fortão, velho Valeu, falou Ô, louco Caralho, velho Olha o chinosão, velho Tá um pouquinho cego aí vocês, mano Foi mal aí, velho Tá um pouco alto, velho Isso aqui está meio uma bagunça Vocês estão ficando muito irritados Valeu, falou e até o próximo vídeo Ui